Muitas vezes a gente para para pensar o porquê está acontecendo isso, o porquê a gente não ganha jogos, o porquê muitas vezes a gente faz bons jogos e a gente não ganha, e muitas oportunidades a gente não joga tão bem e a gente vence. Então é difícil, futebol é um detalhe só, é bola dentro da rede. E infelizmente em alguns momentos a gente não está conseguindo fazer isso. Eu não joguei contra o Atlético Mineiro, assisti o jogo todo, fiquei em casa assistindo, o nosso time jogando bem, criando, primeiro lance do Atlético, gol. A gente conseguiu voltar para o segundo tempo, empatamos o jogo, tivemos 3, 4 chances claras, 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 a bola não entrou. No final do segundo tempo a gente tomou o gol. Nesse jogo, primeiro lance, tomamos o gol do Atlético Paranense, com 3 minutos de jogo. A gente brigou, lutou, lutou, não conseguimos fazer o gol de empate, não conseguimos liberar o jogo. O último lance, a bola no pé do Elton Ney, a gente não conseguiu fazer o gol. Então, eu acho que futebol é difícil a gente analisar. Mas é uma coisa que a gente tem que saber, que a gente vem fazendo as coisas certas, principalmente esses dois últimos jogos. Porque quando a gente não vence, a gente fica muito puto da vida, desculpa a palavra, mas é algo que a gente fica. Mas a gente tem que dar a roda por cima. Eu acho que o Campeonato Brasileiro está no começo, a gente tem muita coisa boa para fazer nesse campeonato. E a gente espera que com a chegada desses jogadores, com a vinda do Denílson, com a chegada do Brenner, a gente possa crescer na competição, que a gente possa chegar o quanto mais longe possível. Porque o São Paulo tem elenco, tem time para isso. Tem time para brigar lá em cima. Então, a gente vai em busca desse objetivo. Se inscreva no canal. 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 Vai! Ei! Ei! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri